Olá meninas, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o novo batom da Vult, feito vinil. Então, bora lá pra resenha. Eu recebi da marca esses dois batons aqui, que um é efeito vinil laqueado e o outro é uma cobertura que você pode transformar qualquer outro batom em efeito vinil, tá? Então ele não é preto assim, o glosinho dele é branco e tal, ele é só uma cobertura pra você passar por cima de outro batom. Não me engano, são quatro cores que a Vult lançou, eu recebi a cor que não tem nome na embalagem. Né, né, Thales? Não tem nome na embalagem, então não sei qual cor é essa, mas é essa cor aqui, ó, coxinha. Começar pela embalagem, eu vou falar dessa daqui, que é o batom. É uma embalagem tipo até de glos, assim, de batom líquido, que nós já estamos acostumados, que é uma embalagem que funciona, uma embalagem tranquila, achei até bonitinha, porque a cor vem aqui e aqui é prata, gostei bastante. Tá? Aqui vem dizendo que é um batom vinil, um batom pra você agitar antes de usar. Ele até tem uma bolinha aqui, ó. Mas não vem escrita a cor aqui, e isso eu detesto em uma embalagem. Eu acho que vem escrito no plástico que cobria o produto, mas quando não vem escrita a cor aqui na embalagem, porque o produto daquele plástico eu não vou guardar, Thales, eu não vou guardar marcas, eu vou jogar fora. E eu quero saber qual o nome da cor que eu tô usando. Então, esse é um detalhe ruim que eu vi nessa embalagem. Eu vou dar nota 4 pra essa embalagem, porque não tem nem data de fabricação aqui, de vencimento. Então, eu nem sei quanto que vai vencer e nem sei a cor. Então, eu vou dar nota 4 pra embalagem. Textura e aplicação. Eu fiz um take pra vocês, aplicando o produto. A textura, ela é bem líquida quando passa nos lábios, mas eu não achei tão difícil. Ela também não é tão fácil, mas também não é tão difícil. Ela é ok de se passar, sabe? Você tem que ter um certo cuidadinho, mas nada assim, você precisa ter um PHD pra passar batom líquido na boca, tá? Então, ela é uma coisa normal pra se passar. Por fato dela ser líquida, eu até achei que é um pouquinho mais fácil do que alguns batons que são um pouquinho mais grossos, tá? Agora, vamos para durabilidade e fixação. E é aí que o bicho pega, meninas. É aí que o negócio começa a ficar diferente, a ficar mais complicadinho. Por quê? Porque você olha assim e fala, nossa, batom novo da Dylos, arrasou, vou comprar, vou ser diva, vou divar, suas cores lindas, maravilhosas, batom líquido, batata. Tava com toda essa expectativa também na hora que eu ganhei e na hora que eu fui passar. Mas aí eu passei e quando secou eu já vi aqui que craquelou, deu uma craqueladinha aqui que ela só saia aqui, ó. Como vocês podem ver aí, no pedacinho da boca. Mas tá tudo bem, né? Tá tranquilo. Vou falar aqui e vou fazer assim com a boca. Tá vendo que com esse batom aqui já tá seco, faz tempo. Eu faço assim com a boca, não acontece nada, ó. Mas quando eu faço assim com esse batom aqui, ah, gente. Aí é uma dor no coração. Aí você fala, por quê? Por quê, Dylos? Por quê? Gente, o batom não gruda na boca, não fixa na boca. Ele sai e sai em pedaços, sabe? O pedaço vai saindo. Como se fosse uma cola, aquelas colas plásticas. Não sei quem usa cola plástica, aquelas colas coloridas plásticas. Você puxa, ela sai. Simplesmente assim, sai inteira. Sai em pedacinhos. E gruda no dente. E quando eu fui tirar o batom com o lentezinho umedecido, foi saindo em vários pedacinhos. Sabe quando você abre um glitter e o glitter faz assim, ó, shhh, assim? Quando eu limpei, ficou cheio de pedacinhos assim aqui, grudados assim. Tipo, até pra remover o negócio foi ruim. Então, gente, é um batom que não dura nada. Sabe? Não tem duração. Porque você acaba de passar, eu pelo menos tenho mania de quando eu vou passar um batom, eu já faço assim, ó. Tipo, já é uma mania. E tipo, o batom já não dura ali. E aí você vai comer, você vai beber, você vai falar, você vai fazer assim eventualmente. O batom não vai durar nada. Tipo, não durou nada. Eu usei ele pra gravar o vídeo de recebidos da Beauty Facts. Se você ainda não viu, vou colocar aqui pra vocês verem. E procura aí também no canal pra vocês assistirem. Ele foi saindo assim ao longo do vídeo. E eu não tinha feito assim. Mas ele foi saindo, ele já foi caracelando aqui. Saiu um pedacinho aqui. Então, tipo, não tem durabilidade nenhuma. De fixação. Alguma. Tipo, nota zero pra esse ponto, gente. Ai. Horrível dar nota zero pra um tópico assim. Pigmentação, cobertura. De pigmentação, eu achei que ele pigmenta, sabe? Ele não é aquele batom que você passa e fica um rastro assim, um branco, faltando cor. Ele pigmenta bem. Gostei muito dessa cor aqui. E a cobertura que ele dá fica uniforme e tal. Gostei. Mas não dura, né? Tem aquele problema em anterior. Não dura. Tá? Mas se for pra dar um tópico, né? Por esse tópico, eu vou dar um nota quatro. Fragrância. Vamos lá. Vamos cheirar, porque eu não... Confesso que eu não cheirei. Ó. Parece que colocaram uma fragrância, mas colocaram muito pouco. Você só sente ela no finalzinho, parece. Parece que não dá um cheirinho pra esse produto, mas tá muito se misturando com o cheiro químico. Então eu sinto dois cheiros aqui. Um cheiro de fragrância, dos outros batons da Tiles, e um cheirinho de químico. Mas não influenciou ao passar nos lábios. Não senti isso. Então eu vou dar nota quatro só por essa mescla de cheiro. O preço. Gente, eu vou de novo completar que eu não sei o preço desse produto, porque eu acho que a Tiles ainda não lançou. Eu não sei se eles lançaram na feira pras blogueiras testarem e verem se a Gumba achava bom esse produto. Tentei pesquisar na internet. Não achei preço, porque eu acho que eles ainda não lançou. Tiles, vocês nem devem lançar ele assim. Vocês tem que lançar ele bem reformulado, tá? Porque é uma proposta legal, são cores legais, são cores bonitas. Só tá faltando vocês dessa arrumada aí, tá? Pra ficar bom. Então, se custasse, sei lá, 20 reais, se você custasse 1 real, eu daria zero pra esse tópico. Porque não vale nenhum real isso aqui. Porque você não vai usar isso aqui. Você vai passar e isso você já vai ter que tirar. Você vai conseguir ficar por mais de 5 minutos que foi aqui na boca. Então, isso aqui, ganhado. Não saiu caro porque eu ganhei, né, gente? Mas é um ganhado que eu não vou usar mais. Eu usei uma vez e agora eu tô usando de novo pra resenhar. E é uma coisa que eu não vou usar mais de novo. Então, gente, nota zero. De novo pra um outro tópico com dor no coração. Mas é zero. Então, a minha opinião sobre esse batom é... A cor é linda e barragem bonita. Tava super com expectativas quando eu vi esse batom lá na feira que eles apresentaram pra gente. Mas... Não dá pra usar. Quem que vai usar isso aqui, né, Delos? Não dá pra usar. Então, a marca tem outros produtos que eu amo. Como a sombra de sobrancelhas que eu uso todos os dias. Lencinho umedecido que eles estavam lançando na feira. Ótimo. Mas... Esse batom aqui, né, gente? Não deu. Tem esse daqui que eu quero testar em outro batom. Pra... Vamos ver se, né? Pelo menos esse... Vamos lá. Mas, ó... Eu tô fazendo isso, ó. Eu não conseguia fazer com outro batom. E ele deixou um efeito molhadinho, né? Que é o efeito vinil. Que é um efeito meio gloss, assim. Então, esse daqui vale a pena. Não vamos, né, esculhambar a Dylos, assim, ao todo, né? Porque esse daqui tá valendo a pena. Não sei quanto custa, porque a marca não falou. Mas esse daqui que deixa os outros batons com efeito vinil, laqueado. É bom. Eu tô curtindo ele aqui. Tô pensando até em usar. Continuar usando esse daqui. Dá pra usar. Esse daqui eu gostei. Dou uma nota ok pra ele. Tipo, né? Não sei quanto custa, mas dou uma nota muito boa pra esse daqui. E a nota da resenha foi uma nota de média 2 pro produto. Mas eu achei que 2 foi até generosa, né? Ele deveria ser um produto zero. Porque eu acho ele um produto zero, na verdade. Então, eu fiz esse vídeo pra quando a Dylos lançar, se você vem em algum lugar, você não comprar por não sei quantos dinheiros. Mas não jogar seu dinheiro fora, porque qualquer um real que seja esse daqui, você vai estar desperdiçando o seu dinheiro. Então, esse vídeo é um vídeo de alerta pra ninguém comprar este produto, infelizmente. Vamos esperar a Dylos reformular, que nem eles reformularam a base, não é verdade? E ficou super boa? Vamos esperar aqui. Eu tenho certeza que a Dylos não vai jogar essa ideia fora. Vão reformular e vai ficar muito legal pra gente usar na próxima vez. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Um super beijo pra vocês. Se inscrevam aqui no canal. Dá um curtir se você gostou desse tipo de resenha aqui. E se inscreve lá no meu Instagram também, porque eu tenho Instagram. Vai lá, tá bom? Um super beijo. Tchau, tchau.